...também chegue, Mazazão, Laranjados ali, Santana e Matapazão. Então, como ele adiantou, na verdade nós estávamos lá em Santana, trabalhando na área Cível, e recebemos uma reclamação sobre uma escola lá na região do Iatiba, que estava abandonada pelo poder público e tudo, e lá nós estivemos. E foi nessa ocasião que a gente, então, iria verificar, em logo a situação, acabou se deparando com uma situação também de que as pessoas lá, os moradores ribeiros, que estavam servindo de, realmente, cobares para exames de estudo de entomologia, marcação, remarcação de aloferinos, né, o mosquito premissor da malária, a fêmea, né, premissor da malária, um contrato através da Universidade da Flórida. E nós denunciamos essa situação. Ficou comprovado, assim, normalmente aconteceu, teve um contrato onde as pessoas se tiram, aumentaram, o professor Paulo Sando, por 10 reais, 15 reais, 20 reais, teve um contrato. Então, nós denunciamos essa situação, houve uma certa repercussão, e esteve aqui, inclusive, o senador Cristóvão Boato, de Brasil, do Instituto Federal, esteve aqui e acompanhou, foi lá, que, na verdade, ele veio, isso é interessante, ele veio porque ele não acreditava, ele achava que era uma... alguma mentira, né, alguma situação mesmo. Algo atos. Algo atos. E aí, foi até uma situação que eu nunca esqueci, é que, depois que arrumaram toda a situação de vir o senador, o senhor federal, um dia, eu resolvi dar uma saída, né, eu ia passar... A francesa. A francesa, ficar meio que observando, mas acompanhei a situação lá. Ele conversou com a comunidade, pegou documentos, pegou tudo, fez, na verdade, uma investigaçãozinha, né, prévia lá, e aí se aproximou de mim, pegou no meu ombro e pediu desculpas pra mim, porque, na verdade, ele achava que eu estava inventando uma situação. Foi, senador. pediu desculpas e disse, e aí é pior do que o que você falou. Porque realmente era pior do que foi divulgado. E, na verdade, havia uma exploração daquelas pessoas. Então, você é explorado. Claro. Com poucas opções de trabalho, de desenvolvimento, participar de uma campanha, de uma de estudo, quer dizer, desse. Porque não conhecia o que ele estava assistindo. Com certeza, porque, na verdade, também tinha a malária, né, porque eles tinham que... Eu estudia tomologia, e eu tive acesso a todos os contratos, realmente era pra ver o desenvolvimento do mosquito ali na região. E havia a captura dos insetos e enviados pro Instituto do Chaves, em Belém, sem um tipo de controle. Aí eu denunciei também ao Conselho Nacional de Saúde, eles virem lá aqui. Eu sei que, graças a Deus, não ficou por nada. Isso aí alterou, inclusive, as resoluções do Conselho Nacional, o Regulamento, né? Houve uma maior exigência de que as universidades tivessem as suas equipes de controle de ética da pesquisa. Isso foi muito importante, né? E outras situações que nós tivemos a oportunidade de acabar influenciando. Claro, com a ajuda do senador Cristóvão Buarco, que foi, realmente, quem ainda se interessou pela questão, isso aí eu sou obrigado a dizer pra você. A verdade... A verdade tem que ter sido. A nível local não houve nenhum tipo de preocupação. Pois realmente o senador Cristóvão Buarco. E nessa oportunidade, o próprio Sidney, que era morador de lá, representando a comunidade, foi conosco a pedrazia, teve uma... Nós tivemos a oportunidade de estar ao lado do Paulo Paí, que era agora também, Cristóvão Buarco, que eu vim com a comissão lá, o representante do Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí foi que nós ficamos sabendo o que nós não sabíamos. Na verdade, existem, naquela época, no Brasil, 33 pesquisas idênticas da Amazônia. 33 outras pesquisas dos mesmos maus idênticos. Uma... Doarco foi denunciada por um advogado de uma associação, que eu sei não esqueço o nome da associação, mas é o Dr. Jarson. Dr. Jarson? Obrigado. Obrigado.